Que é o Fábio César, depois eu vou cumprimentar os artistas. Fábio César tá pronto aí, compadre? Prontíssimo. Beleza? Bom dia pra você, tá tudo bom? Bom dia, tudo bem. Regaça, sabe? Deixa o trem tocar. Segura! Vamos lá, 9x7! Oi! Eita! Meu povo! É só moda gordurenta e sem agrotóxicos! Eu fiz a maior proeza Pras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Fraquezado no transporte Foi buscar uma vacada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois o embarque feito só Ficou um boi de bote Segura! Vamos lá! É tudo ao vivo, viu, gente? Tudo ao vivo Parabéns, Marcondes! Você merece, irmão! O mestre sul era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo E tirar a valentia Ganhar meu primeiro vez O que parei com alegria Vendo a beleza da moça Eu sei que perder a veia Eu calcei um par de esforas E passei a mão na peia Peguei o vestiço e a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espelhava Fui apertando a cordeira Mas quando eu escondei no lombro Foi que eu vi a coisa feia Alô, meu paladar Los Castillos é a banda do armazém O boi saltou a porteira No primeiro corcolhado Numa ladeira de pedra Desceu pulando furtado Saiu a língua de fogo Gerava chifre queimado Quando os cascos do mestizo Bateando o lageado Parou pegando na esfora Ajoelhando o devotado É artista paranaense A nossa missão é Prestigiar o Paraná A cultura, o turismo E o artista Muita gente boa aqui Pra cumprir sua promessa A moça é o Ligê E de se você provou Ser pião de boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Segunda, Mário! Sua boca foi se abrindo Seu olhar ficou monteiro Nessa hora eu vá com quem Abraçando o travesseiro Aô, Fábio César! Parabéns, Nego Bé! Obrigado, Camilinho! Obrigado aí pelo espaço! Prazer enorme estar aqui com vocês! Prazer nosso! Você é de onde? Sou de Mandirituba, na verdade Moro em Mandirituba Mas sou catarinense, né? De nascimento lá de Irinópolis E moro em Mandirituba já 15 anos Vou deixar um grande abraço Essa terra sagrada de Mandirituba